E aí pessoal, começando novamente Deadlits em Wonder Labyrinth, episódio 4, não, episódio não, estágio 4, um besteiro aqui, vamos começar aqui já, né, aqui a gente vai enfrentar o primeiro chefe da metade, né, é o Nasus, um dragonzão fudido, mano, ele é bem complicadinho, vamos ter que tomar bem, bastante cuidado também nessa parte aqui do jogo, porque vão ter alguns inimigos que se eu der mole, dar aquela crise de começar a levar muita pancada, eu vou morrer, porque aqui os inimigos dão muito hit mesmo, vamos dizer, a palma Acho que aqui tá, tá melhor usar o... Caramba Tá, beleza, a gente tá levando a melhor, essa eu não esperava, mano, não sabia que ela tinha imunidade contra aquele tipo de golpe, Pegamos aqui, né, o Dijin, que foi aquele técnico inimigo que a gente derrotou no estágio 2, ele vai ser importantíssimo, pra gente conseguir dar mais dano no chefão, mano, Dar isso aqui de novo Sempre funciona, né Aqui meio que vai ter um item aqui Caramba O cara foi bem corajoso Vamos usar de novo a mesma taxa Beleza Pegamos um arco, ele não é mais forte que o nosso arco atual De qualquer maneira mesmo Seria bom se esse minotauro ele dropasse o machado dele Beleza Beleza Legal up Parne Eita O que você... Assou o crystal ball e o sangue do cavaleiro de lodos Eu tenho tudo que eu preciso, agora Só resta a cerimônia, só falta a cerimônia Quando a cerimônia estiver completa, a memória do cavaleiro de lodos será perdida, será varrida da história, e Asheran irá retornar O choro de deadlits O choro de deadlits Tá, vamos lá Já chorou que tinha que chorar Vamos lá que a gente vai dar o topo nessa gente Eita, mano Isso aqui eu não esperava Beleza Aqui vai ter um item, né Se eu não me engano Eu acho que a gente vai pegar aqui a parada de a gente poder mergulhar Estamos até indo bem, apesar do nosso, quanto esse P que eu já gastei Que a gente vai gastar muito Eita, pera aí que eu usei o golpe errado Vamos subindo aqui Putz, me acertou, mano Tá, vamos lá pra esse lado aqui Que é aqui que se eu não me engano que tá a parada A gente precisa Primeiro vamos pegar ali, né Caminho secreto sempre Nossa elemental de ar vai ficar mais forte agora Puts, demorei demais Agora já foi Quero ver como é que eu vou atravessar ali agora, mano Que eu perdi um life federal ali Pera aí, deixa eu dar um jeito aqui Pera aí Pera aí que eu fiz M Ah, eu sei o que tem que... Eu sei o que tem que fazer, pera aí Tá, vamos lá Agora vai Aí Simbora Engine de novo Por aqui mesmo Caramba O maluco escapou de todas Tá, agora a gente vai poder atravessar aqui Mas eu acho Só... Ah não, aqui é fechado Vai por aqui mesmo Tá, vamos lá Tirar esse cara do caminho Bom aqui já é usar o... Infelizmente Dá pouco hit Mas mais pra frente Se a gente for usar direito A gente ficar mais forte Essa magia aí do... Real War The Wisp Dá um puta dano Geralmente, né Essas aí que são mais Estilo teleguiada Elas são mais fraquinhas Belezita Vamos por aqui agora Caramba, mano Tomei um hit ali Vai se ferrar, mano Calma, bicho Tá fazendo cagada Ainda tem ele ainda Beleza Deixa eu me recuperar Porque ele veio uma canseira ali Nessa parte Vê que é como eu te falei Pode parecer que eu tô muito Sob o controle da parada Mas algumas porradas Mudam o jogo Eu já volto a ficar na situação De sobrevivência Lembrando, pessoal Que esse jogo Ele fica bem mais fácil Se eu ficar grindando aí Durante o jogo Só que como eu tô fazendo Um jetão Até pra ter mais desafio também A gente tá meio que Nem parando pra upar não Claro que a gente tá eliminando Tudo que a gente vê pelo caminho Nossa, que eu gastei de SP ali Vamos lá Tá, vamos pra esse lado aqui A gente encontra um portalzinho Sempre ele, né Sempre esse filho da mãe Do caralho Caraca, bicho Filha da mãe Vamos direto agora Eita Aqui é Aqui é Aqui é Já é outra história Beleza Eliminamos esses Tem um save aqui Ainda bem, né Pra gente conseguir dar uma recuperada A gente tá meio que indo bem Vamos Não dá pra usar aqui Vamos ver como é que vai Eita Não deu Não hitou, mano Consegui passar Tinha conseguido passar por debaixo dele Agora sim Recuperar, né Aqui só tem um desse daqui mesmo Já tiramos ele do caminho Que merda Filha de uma égua Caraca, gente Sorte que eu vou me recuperar Vou mudar isso aqui de novo Opa Sério Sério Sério, ainda tem Cara, eu tentei dar uma rasteira Passar por debaixo dessa magia dele Mesmo assim Beleza Caralho Beleza Vamos aqui pra cima Tamo quase chegando aqui Aí, ó Chegamos Vamos só Pegar os itens aqui E aproveitar pra upar pro level 4, né Pro 24 Falta tão pouquinho Ah, aqui pra gente passar pro outro lado Vamos só eliminar aqui É que falta muito pouquinho Ele Ele podia dropar alguma coisa Também Sacana aí Dessa mundo Mas pelo que eu me lembro Ele não chega a dropar Nada não Tá, agora que vai ser O Zirigdum Eu vou usar ele Ele, mano Vamos lá Vamos lá Não pode ser Nars Pequena Perdida na escuridão Você continuará a queimar com essa raiva Raiva Sim Você está certo Isso é certo E se você ficar no meu caminho Eu não pegarei leve com você Vingança Para renunciar à liberdade E se tornar um laço Com as E ter um laço Com as emoções Ruins das trevas Mesmo para um espírito Torice a torice O que? É Gaze um ponto Com a sua própria verdade Patético espírito Ou será inútil Ou Talvez seja Ou isso é inútil Esperar De uma Dia 1 Uma pessoa Aprisionada Com aprisionada Na própria alma Caraca Cala a boca Nars Eu conheço Minha própria verdade Melhor que qualquer um Tá, agora vai ser Luta, mano Já viu a baforada Do bichão Vai ter que Aqui Aqui não tem Diálogo Ó, já Tu veja que eu já Até troquei aqui, ó Sabia que ele ia dar Esse pulo Eu vou preparar Para subir Que ele vai Começar isso aqui, ó Putz Me achingiu Mas fica lá Em cima ainda Vamos continuar Aqui Opa 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 Mais ou menos Isso Agora não Ah tá Eu achei que ele ia Vim para esse lado Do cá Putz Me acertou Caramba Caramba, mano Ele ia A barra pesada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Faleção Estamos quase Levando ele Droga Vai Vai Morre Mano do céu Caramba 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 Suei frio Nessa desgrama Vamos pegar aqui A arma E voltar Beleza Vamos ver Se isso aqui é melhor Com certeza Suei nesse desgrama Pelo menos agora a gente abriu as portas vermelhas A gente vai Tá salvando aqui E a gente vai continuar no próximo episódio Chegamos aqui no save Finalmente salvamos E nossa, mano Essa aí foi mais complicada, hein Falei Esse dragão Ele era complicado Também que ele não me atingiu mais Mas Então é isso, pessoal Por aqui Esse episódio termina por aqui E espero vocês no próximo Um abraço a todos Fui Tchau Tchau